Eu já recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Sergipe o nosso comentarista em segurança pública, Coronel Iones. Fácil para o traficante colocar a responsabilidade para o menor de idade? Ele estaria, então, digamos assim, longe? Ele estaria numa zona de conforto ou tem como enquadrá-lo também, Coronel? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Infelizmente, nós estamos vivendo o que a sociedade mais temia, né? É o bandido sendo favorecido com a legislação vigente. Ou seja, cada vez mais vai se passar a responsabilidade para o adolescente e para o menor. Quando, na prática, nós sabemos que essa realidade é bem outra. Então, se existe essa responsabilidade, eu acho que tenhamos que analisar a legislação para que ela atenda não só à sociedade, né? Mas, principalmente, coloque o criminoso dentro da cadeia. Então, ele passa a responsabilidade, o maior diz que a droga é dele e que nós sabemos que, na maioria das vezes, isso não ocorre. Então, por que ele não ficar preso por estar fazendo com que o menor venda a droga? Vamos buscar, na própria legislação, outros caminhos que mantenham também preso. O que vai ocorrer, sem dúvida alguma, é que essa pessoa estará, mais uma vez, solta cometendo delitos e vendendo droga. Isso é o que vai ocorrer. Isso é o que nós estamos vendo todos os dias no Brasil. E Sergipe, infelizmente, não está fora. Se foi apreendido 100 quilos, vamos imaginar quantos quilos mais de droga estão transitando, estão sendo vendidos. Então, a polícia está fazendo o seu papel. Mas é um papel que, infelizmente, de enxugar gelo. É a realidade. Faz com que os policiais estejam, a cada vez mais, desmotivados por essa sociedade que, a cada vez mais, não protege os bons. Os maus estão protegendo, os maus estão tomando e perdendo espaço dentro de uma sociedade civilizada. Se é que podemos dizer que ainda vivemos numa sociedade civilizada. E a gente vê aí uma série de reformas. Reformar o Código Penal fora de cogitação, pelo menos por enquanto. Porque a gente não escuta falar disso. É antigo, tem quase 100 anos já. E, quanto isso, as coisas vão acontecendo do jeito que estão. A gente vai ficando cada vez com mais medo. E, para a gente, a sensação é realmente de impunidade. Não tem como fugir disso, né, Coromão? Diego, a gente observa também que essa pessoa que foi preso, ela já tem várias outras passagens pela Justiça. Por que continua solto? Ou seja, não dá para entender se realmente a nossa legislação funcionasse, né? Nós não teríamos o homicida que se tornou traficante, que agora pratica roubos. Roubos. Ou seja, em todos os segmentos. Nós não temos mais na sociedade os delitos direcionados para determinadas pessoas. O crime hoje, ele age em todas as áreas e praticado de todas as formas pelas mesmas pessoas. Então, é um homicídio que comete a venda de droga, que vai roubar, que vai praticar todos os delitos. E aí, sociedade? Até quando nós vamos aguardar essa situação? Vamos viver nessa situação? É a mesma pergunta. Coronel, muitíssimo obrigado. Excelente final de semana. Vem aqui, Naum, por favor. Enquanto isso, né, gente? A gente vai tentando se acostumar a essa realidade que, infelizmente, assola o nosso cotidiano.